Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, estamos aqui de volta com Super Mario Maker 2 Estamos em uma fase aqui ó, The Walls Closing On Me Feito por um japonês, Akumu, 59 segundos é o recorde, vamos jogar aqui É, parece ser meio tensa, vamos tentar ir jogar e ver como é que vai ser Enquanto isso, eu estou tentando, você já se inscreve no canal pra dar uma moral pra mim Compartilha com os amigos também, e não esquece de compartilhar no teu grupo do What... Não entendi, do Whatsapp é o que eu ia falar É isso O What, tem que ser mais rápido que as paredes, tudo bem, ok, tá ok Tudo bem, entendi, vamos lá, então vamos lá, vamos de novo Ok, fui mais rápido que as paredes Uou, aqui já foi mais tenso hein Ah, morri Ah, eu não entendi o que eu tinha que fazer, tudo bem, vamos lá, de novo Cara, tenso hein Então vamos, habilidade aqui é habilidade pura, eu não entendi, vamos lá Aqui, ok, fácil, easy, easy, very easy Ok, pra cima, aqui é o seguinte, você bateu aqui Tá complicado, complicado De novo, vamos lá, tentar mais uma vez Ok, entrei Ok, entrei Ok, caraca, não é tão simples assim não galera Ah, droga, eu bati errado Na hora da saída eu bati errado, cara Vamos lá Mas é interessante a fase, é bem interessante Vale a pena você jogar, já gostei, eu já gostei da fase É um nível de dificuldade, mas não é um negócio muito absurdo de dificuldade extrema não Ok Você tem que saber só o que você vai fazer Exatamente em qual momento você vai fazer, vamos lá, agora aqui é novidade Ok O que você vai fazer agora aqui, tá, entrei pelo cano Pelo menos já passaram a metade da fase, ok Ok, ok Ah, mas o que eu fiz, eu não fiz nada Ah tá, foi por isso, eu não fiz nada Ah, eu tenho que pegar a vida, se eu não pegar a vida não vai funcionar, é isso Putz Tem que pegar a vida, porque aí o negócio talvez me mate, é isso? Não sei, vamos ficar aqui Não peguei, não peguei Pronto, peguei aqui, show, não, não tem nada a ver com a vida não, então Putz, ainda bem que eu tava ali em cima Ele, ele, é o tempo dele, ele faz sozinho É, mas é, é tenso Uou Ah, morri Putz, essa aqui é maneira, eu gostei, esse pedacinho aqui achei legal, mas tem que voltar tudo de novo, né Ah não, volta daqui só, vamos lá Bateu Bateu Uou E foi Tranquilo Só calma e paciência Ok, peguei o negócio Por algum motivo, a gente entra pelo cano Espera É o Andy, o Andy Copa, o Andy Copa Entrou, entrou Chefe de fase, cara O cara mandou um chefe de fase, que boladão Gostei Tô gostando, é interessante, é interessante Não sei o que faz Não sei o que faz Ah tá, não faz nada Foi o que eu fiz, não fiz nada Passei Passei Show de bola É isso, acabou? Acabou Show Pô, muito bom, show de bola Gostei, a fase é interessante Interessante Não é muito difícil não Só tem que saber a sequência Vamos dar um like pro cara que deu realmente um trabalho pra ele fazer Deu um trabalho Muito bom, muito bom E vamos nessa aqui ó, achei bem interessante Snow Mountain Speed Run 2 80 segundos Será que é tão simples assim? Vamos jogar aqui cara 80 segundos, cara Pode ser que seja 80 segundos de alegria ou de stress Mas vamos lá Já que é Speed Run, só vamos Eu tô botando pro lado já Já me estrepei, já, beleza Caraca, ele já começa você atirando pressão já Uou Vamos lá, não é tão simples assim não Meu Deus, que medo Ah, aqui era pra ter botado pra baixo Eu acho que eu demorei Não era botar pra baixo Mas vamos lá Maneiro, maneiro E aqui, aqui dá cagaço, dá cagaço Ah Putz, demorei a pular Maneiro, gostei da fase Inteligente, inteligente Só vai, só vai A gente coloca só pro lado e pula Nossa função aqui é botar pro lado e pular Opa Metadinha da fase, passei Doeu Não vou conseguir fazer tão rápido quanto o cara fez com certeza Pulão Não foi pulão Ai, ai, ai Não foi pulão, não foi pulão, não foi pulão De novo Maneiro, maneiro Gostei, achei maneiro Vai, concentração, só vai Só vai no jump Só vai no jump É que essa acelerada ali Você dá uma meio, uma cagada aqui Não pode desconcentrar não Vamos Meu Deus, cara Não é tão simples não Quer dizer, é simples Ah, droga Putz, grilo Eu tava indo bem Eu tava indo bem De prima Eu tava de fute de prima Ai, se você errar um pulinho ali Ih, tá ruim de novo, ruim de novo Se errar um Um tequinho ali já era Tu já se ferra Uma hora depois Assim, tipo assim Um tequinho você já Uma hora depois Vamos lá de novo Ah, não, cara Não é possível Eu errei Eu errei o pulo Eu errei o pulo Eu tava concentradão Eu errei o pulo Eu tava lá no finalzinho já Eu errei o pulo Eu errei o pulo De novo, vamos lá De novo, vamos lá Vai, vai, vai meu filho Vai meu filho E pior que eu acertei De botar pra baixo ali Agora, dessa vez Ah, eu botou pra baixo direitinho, pô Não vou errar o pulo agora não Pô, tá de brincadeira Tá de brincadeira, meu filho Só vamos, pô Só vamos, agora eu vou Agora eu vou Agora eu vou Até o final dessa bagaça Agora eu já tô Tranquilo Já tô safo aqui Aê, pô Aí sim, cara Tinha que pular a minha cacida Caraca, tem mais coisa Cara, mas é Aí, o cara que fez essa fase É realmente o cara Cabeçudo, maluco Cabeçudo, eu gostei Eu tô gostando dessa fase Ó, ó, ó É na boa, na medida Se solta Ué Não entendi Vamos lá, mais uma vez aqui Eu acho que eu errei aqui, vamos ver de novo, vamos de novo Errei de novo cara, errei de novo esse negócio Isso Aí sim Aê, passei Passei na cagada sem querer Cara, fase muito maneira Vou deixar aqui pra vocês Essa fase vale muito a pena jogar Muito bem feita Muito maneira Maneira Cadê? Vamos deixar aqui o código Vamos dar o like Pô, o cara teve um trabalho do cacida pra fazer E eu do cacete O cara fez 1.13 Tudo bem Se eu jogar de novo eu vou fazer em menos tempo Eu fiz 7 minutos Isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Tá aí o código da fase pra vocês Ó The Snow Mountain Speed Run 2 80 segundos Se você gostou do vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Tamo junto Se inscreve, se inscreve, se inscreve Valeu, até o próximo vídeo Eu fui E aí Tchau